Vamo ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamo ensinar inglês pras buceta analfabeta Filho da puta! Open the tcheca, vai! Open the tcheca, ei! Open the tcheca! Hello boy, my name is Saul Aviões do forró Beautiful girl Dance comigo na pista Balada, balada Come on, come on, boy, boy Dance comigo na pista Balada, balada Ok, let's go, boy Eu vou cantar pra tu Que é o Beautiful, canta pra tu Que é o Beautiful, canta pra tu Que é o Beautiful, canta pra tu Vai no rio, vai no rio Eu vou cantar pra tu Que é o Beautiful, canta pra tu Que é o Beautiful, canta pra tu Que é o Beautiful